A galerinha aqui já estão quase todas lavadas, tem dois baldes cheios, né Renan Gabriela? É, e aqui dentro da máquina está batendo só os que realmente estão muito sujos. Ô gente, gente, essa máquina, ela liga comigo, para e volta, para e volta, para e volta. Ela está batendo as tampinhas que estão realmente sujas e a gente já lavou todas essas tampinhas aqui. Renan, segura a mangueira que eu vou jogar aqui, as tampinhas para o nosso coleguinha ver, as tampinhas que já estão limpas. Aqui já tem um balde, pega lá Renan, pega lá, joga água que ela sai. Aí garoto, ali tem um balde, aqui tem outro balde cheio de tampinha. Pega toda, Renan, pega toda. Aqui ficou uma, escapuliu, escapuliu, volta para lá. Aqui, a Renan Gabriel falou, realmente ela para, continua. Está faltando menos de três minutos para terminar, Renan Gabriel. Renan Gabriel, encha. Encha a bacia de água. Ih, a bacia está furada. Ah, não diga. Ah, Renan Gabriel. Sua bacia está furada, cara. Melhor pegar duas. Aqui onde ela está furada. Vamos tapar, como é que faz para tapar as burras? Tomou. Renan Gabriel. Tapou. Tapou? Tapou. Então, enche ela cheia d'água, eu acho que vai ser bem difícil. Nossa, cara. Deixa eu entrar aqui dentro para ver. Deixa eu entrar. Uh, uh. Renan. Não, não aguento mais, não aguento mais. Está fazendo massagem. Está fazendo massagem nos meus pés. Fazendo massagem nos meus pés. Não é não, não é não. Não é não. Renan, entra aqui dentro. Entra aqui dentro. Para você ver. Está fazendo. Eu vou enchendo, eu vou enchendo. Está fazendo massagem. Está fazendo massagem nos meus pés. Faz assim. Está doendo, está doendo. Não faz massagem? Dá uma olhadinha. Você entrou aí dentro. Deixa eu põe essas que estão aqui fora, para o lado dele. Deixa eu põe essas daqui. Estão botando aqui, olha. Você vê que elas estão ficando tudo limpinho, olha. Olha lá, a máquina voltou a funcionar. A máquina voltou a funcionar ainda. Não, joga água aqui, não. 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 Não, não. Enche a bacia. A bacia está quase cheia. Está ficando cheia, está ficando cheia. Ah, é? Porque eu estou aqui dentro, né? Então. Dá tchau aí, Renan e Gabriel. Vamos encerrar mais um vídeo. E vai ter continuação, né, Renan? É. Tchau, galerinha. Uma hora vai voltar. Estou tomando meu banho aqui. Tchau.